Deixa eu botar o celular mais assim pra ela poder ver melhor. Ela sabe fazer bem a abertura, gente. Eu não sei. Olha só como é que eu faço. Tenta fazer a primeira ponte. Eu não consigo fazer a ponte. É porque eu não tenho o braço, gente. Agora eu fazendo a abertura, licença. Agora eu tô presa. Chama minha mãe. Chama minha mãe. Chama mamãe. Cadê? Super poderosas vão lutar. Antes de dormir vão nos salvar. Face a face contra o mal. Mas o dia é especial.